É galera, é galera, trabalhando aqui, fazendo essa massa aqui, agradecer a todos que estão aí nos seguindo nas nossas redes sociais. Mas é vir aqui olhar aqui que esse trabalho aí desse sacaninha aí, que é o Alex Zoeira, né? Vamos estar fazendo um trabalho aí, sacaninha Alex Zoeira, tá fazendo aí um assentamento aí de uma cerâmica, né? Aí o ajudante aí tá botando massa pra ele, ele tá trabalhando direitinho. Na área dele diz ele que não é empreendedor, ele é cabeleireiro, né? Trabalha cortando cabelos. Então, tá aprendendo direitinho aí, tá jogando a massa certinho no bloco, fazendo as coisas acontecerem. Essa é a minha visão. Não está vestido adequado pra um profissional, né? Está com uma camisetazinha, um bonelzinho na cabeça. A luva já está, né? Um pouco acabada pra o trabalho, mas está desembolando. Tá muito preso aí esses três blocos, né? Ele acentuou até agora, perdendo muito tempo. Então, precisa de um pouco mais de agilidade no seu trabalho. Está um pouco lento. Aí você deixa o comentário. Deixa você dizer que esse profissional aí não tá um pouco lento. Aí ele tá um pouco lento aí, tá enrolando mais do que trabalha, fica alisando a massa demais. Esse tipo de trabalho você tem que ganhar tempo. Você não pode ficar enrolando, ele tá te enrolando, ele não passa muito a colher na massa. Hora de ler esse serviço aí, viu, rapaz? Aí estamos aqui fazendo aqui uma análise do seu trabalho. Então, aí, ó, de novo, ele tá mais enrolando do que ele trabalhando. Aí levantou, né? Aí já cansa um pouco o joelho, porque ele fica muito abaixado aí. Então, se for um pouco mais rápido, ele não vai cansar tanto. Tá tentando ganhar um pouco de agilidade, mas ainda está trabalhando um pouco lento. O prumo foi tirado, né? Pra o assentamento da cerâmica ser muito boa. Estou falando a cerâmica ou os blocos, viu, galera? Bloco de cerâmica. Aí, ó, enrola muito. Fica alisando o bloco, né? Alisando a massa ali. Ele precisa de um pouco mais de agilidade. Mas, se tudo correr bem, acredito que ele, ao final do dia, ele consegue assentar sem bloco. Ele tá trabalhando com isso desde de manhã. Ao final da tarde, ele consegue assentar sem bloco. Por a agilidade que ele tá trabalhando, né? Ele tem a manha, tem um pouco de conhecimento. Tá dando pra perceber que ele tem uma manhãzinha fazendo serviço, mas tá muito, 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 muito dançando com a dança do prendeiro. Ele tem que ter um pouco mais de dedicação, porque desse ritmo que ele vai aí, é capaz de escurecer ele no meio assentado nesse corta-bloco. Mas aí os profissionais vão deixar um comentário aqui que o que ele tá fazendo é correto. E a primeira fiada de cerâmica, desses blocos de cerâmica, é um pouquinho complicado, porque ele tá fazendo diretamente ligado ao rádio. O ajudante está tentando ajudar o máximo pra que ele adiante o serviço, mas está dando pra ver que ele não tá sendo um pouco, muito rápido. Vamos tentar ver qual vai ser a forma correta da amarração que ele vai fazer aí ao final desse assentamento. O bloco não vai ser usado aí pra o muro aí, não vai? Já vai aí no muro aí? Tá tendo um pouco de experiência, né? Ele tem um pouco de experiência. Acredito que ele já trabalhou um pouco na área, por experiência que ele tá ganhando aí. E o rapaz continua tentando, por máximo, agilizar, mas ele perde muito tempo. Aí, na minha forma de visão, era pra ele botar essa massa no chão e já ir diretamente sentando o bloco, que o bloco vai valendo seu papel, mas ele aí tá enrolando um pouco. Vamos, 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 que eu tô olhando aqui os assentamentos. O assentamento tá um pouco bom, mas você precisa de agilizar. Você tá perdendo muito tempo aí, Jogo. Bora, Jogo. Bora, Jogo. Adianta aí um pouco, Jogo. Tenta agilizar esse serviço seu aí. Muito bom, muito bom a sua forma de trabalhar com o bloco e com a massa, mas eu preciso que você tenha um pouco mais de agilidade aí na entrega do serviço. E ele é um empreendedor moderno, ele trabalha com sandália aqui no pé, ele trabalha de camiseta regada, boneozinho de marca, de marca. Sua luva já é 100% uma luva mais moderna também, tá furada a luva dele ali. E ele agora tá indo pro acabamento. É muito bom esse serviço. Vamos. Oh, my God. Tu vê que a massa tirou um pouco cedo, tu dá uma chapiscada de agonel. Sim? Tenho mais. O chão saiu. Sim? Agora facilita mais. Ainda aí, acabou com cima de fio, zerou, provavelmente não vou comprar hoje. Pronto, já tá lá, hein, pô, peraí, 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 peraí. Contra o lequinho, pode fechar a roupa.